Eu passo agora ao relato do painel sobre temas culturais e educacionais, que abordou três áreas principais. A internacionalização da educação brasileira, a promoção da língua portuguesa no exterior e a divulgação da cultura brasileira. Com relação à internacionalização da educação brasileira, em particular do ensino superior, observou-se que o ponto de inflexão desse processo é o programa Ciências Sem Fronteiras, pelo que se julgou necessário o melhor acompanhamento dos estudantes enviados ao exterior e a maior capacidade de instituições nacionais para o recebimento de pesquisadores e alunos estrangeiros. Quanto à promoção da língua portuguesa, chegou-se à conclusão de que o atual processo socioeconômico, o atual progresso socioeconômico do Brasil, estimula o interesse pelo idioma aqui falado, o que gera aumento da demanda no exterior pelo aprendizado da vertente brasileira do português. Assim, ganham relevo projetos de ensino de português como língua estrangeira, em especial com recursos digitais para ensino à distância, tal como no projeto Português Sem Fronteiras do Ministério da Educação. O ensino do português à comunidade acadêmica estrangeira contribuiria ainda para fortalecer o papel do português como língua de ciência, o que é consistente com os objetivos dos planos de ação da Conferência sobre o Futuro da Língua Portuguesa no sistema mundial. Ressaltou-se a importância de se manter o vínculo com a cultura nacional das comunidades brasileiras emigradas, tanto por meio da língua portuguesa como por meio da educação. Dentre as principais demandas educacionais enumeradas pela comunidade brasileira no exterior, destacaram-se apoio à capacitação de professores para o ensino do português como língua de herança e para a preparação dos candidatos ao Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o desenvolvimento de iniciativas de ensino à distância, o aprofundamento da reflexão sobre os critérios de revalidação de títulos universitários emitidos no exterior, atualmente adotados pelo governo brasileiro, e a necessidade e definição de uma área no Ministério da Educação para tratar, em coordenação com o Itamaraty, diretamente de políticas educacionais para os brasileiros no exterior. Sugeriu-se realizar a avaliação periódica dos resultados obtidos pelos centros culturais e litorados no exterior. Destacou-se o incentivo à tradução de obras de autores brasileiros em outros países e a participação do país em algumas das feiras de livros mais conceituadas internacionalmente, como Frankfurt, Bolonha, Londres, Paris e Guadalajara. Destacou-se a necessidade de oferecer mais ocasiões para artistas plásticos brasileiros aperfeiçoarem suas habilidades por meio do mecanismo de residências artísticas no exterior. Observou-se que no Brasil é registrada a realização de maior número de mostras artísticas estrangeiras do que mostras nacionais, inclusive com recursos oriundos de isenção fiscal via lei Rouanet. Reconheceu-se a necessidade de corrigir esse desequilíbrio por meio de ajustos no novo instrumento legal que substituirá a referida lei. Ênfase especial foi dada às questões alfandegárias que representariam em trave a saída de obras de arte do Brasil pelo imposto cobrado no reingresso dessas obras em território nacional. Música Música